Hoje, 1º de abril, é o dia da mentira. Em Campo Mourão, tem um concurso que dá prêmio para o melhor ou mais criativo mentiroso da cidade. E esse concurso é de verdade, né Nelson? Boa noite. Boa noite, Elane. Boa noite a todos. É de verdade, sim. Tanto que é a 21ª edição do concurso Pinóquio de Causos e Mentiras. Este ano, vão ser 11 participantes em 5 categorias. E a premiação, que parece ser de mentira e mas não é, é de 9 mil reais. A gente está aqui com um dos concorrentes do concurso, que é o Giovanni. Ele chegou atrasado. Eu quero saber por que tanto atraso, Giovanni. Ô, Nelson. Deixa eu te explicar, rapaz. Eu cheguei atrasado porque eu estava lá no Paraguai. Fui fazer umas comprinhas lá, visitar uns parentes. Aí, de repente, minha mãe ligou. Ô, filho, vem correndo que o Pinóquio quer hoje e esquece a presente. Aí eu peguei meu camaro amarelo e aí que vem a surpresa. Eu vim pela boiadeira. A boiadeira está pronta, Nelson. Nelson, pavimentada, sem buraco algum. Um tapete. Um tapetão. Você está asfaltada mesmo, tem certeza? Você veio por ali mesmo? Mas, rapaz, acho que eu sou mentiroso. A asfaltadíssima. Está maravilhosa. Eu vim... Ó, mas deixa eu te contar. O estranho é que quando eu estava chegando aqui na cidade, saí da estrada, aí o meu pneu furou. E é por isso que eu tenho que sair correndo, porque eu tenho que trocar o pneu, chegar às sete e meia e ainda concorrer, rapaz. Abraço para vocês. Tchau, Nelson. Boa sorte. Como eu falei, ele está mesmo atrasado. As apresentações começam agora às sete e meia da noite e o ingresso custa... não custa nada. É de graça, mas vale lembrar que o pessoal pede um litro de óleo de cozinha para poder entrar no Teatro Municipal. Elaine. Obrigada, Nelson.